Olá! O programa de hoje está começando e é um prazer poder contar com a sua companhia aqui na TVO. E o assunto do programa de hoje é sobre saúde do seu corpo. Você aí de casa exagerou na comilança durante as festas de final de ano? Passou bem longe da academia e atividades físicas e agora quer correr atrás do prejuízo? Então vou te contar um segredo. Não existem atalhos neste processo, mesmo que as dietas da moda sejam tentadoras. No Dicas da Nutri de hoje você vai aprender como a falta de acompanhamento profissional pode prejudicar a sua saúde ao praticar as dietas da moda. Confira! Olá! No Dicas da Nutri de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante e que tem sido muito praticado sem o acompanhamento de um profissional. E para isso eu chamo hoje comigo a nutricionista Tamires para me ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Olá Tamires! Seja bem-vinda! Obrigada Carol! Bom demais estar aqui de novo! Tamires, nós temos acompanhado que em cada época tem se falado sobre algum tipo de dieta. Então a gente fala que são dietas da moda. Já passamos por dieta cetogênica, dieta da lua, dieta do vinagre, dieta da maçã e atualmente a dieta mais comentada e mais feita, seguida pelas pessoas, tem sido a dieta do jejum intermitente. E aí eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua experiência aí no consultório e da sua vivência enquanto profissional com a dieta da moda atual, que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, no caso, é feito da seguinte forma. São períodos em que a pessoa fica sem comer, entra em um estado de jejum, seja de 8, 12, 24 horas e, após isso, ela tem um período aí, uma janela em que ela pode se alimentar. Então, o que acredita, os estudos falam que esse período de jejum, o corpo é como se ele entrasse em um estado metabólico diferente e começasse a utilizar a gordura como queima, primeiramente. Então, começa a gerar energia e a gastar energia a partir da gordura, né? Entendi. E quando se pratica um tipo de dieta, onde se passa um longo período em jejum, né? Acredito que, pelo que nós temos visto, tem pessoas que escolhem fazer 12 horas em jejum, outras 20, 24. Existe algum benefício real mesmo seguindo esse tipo de dieta? Existe algum prejuízo para a saúde quando se pratica um tipo de dieta, onde se passa um longo período sem se alimentar? Então, acredito que, e também através dos estudos, né, que têm surgido ultimamente por conta dessa questão das pessoas estarem fazendo desenfreadamente, sem ajuda profissional, né? Mas o que se sugere é que, por um breve período, ele é benéfico, né? Então, por exemplo, vou fazer um jejum porque eu tenho alguma coisa para fazer, alguma festa, quero caber num vestido, por exemplo, no casamento, vou fazer esse jejum para perder uns quilos e poder, né, caber nesse vestido. Mas o após que é o problema. Porque se você começar a comer de forma desenfreada novamente, sem, né, sem ter um acompanhamento, vai voltar e vai ter aquela questão do efeito sanfona. Às vezes você vai engordar até mais do que realmente você tinha antes de fazer. Planejado, né? E existe algum prejuízo para a saúde quando se fala nesse efeito sanfona? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas é só pelo momento, né? Eu tenho um casamento, eu tenho uma viagem, então eu tenho um propósito de perder o peso. E eu sigo essa dieta, fico 12, 24 horas sem se alimentar. Tem se falado em algo como distância, parte social. Como é que fica a parte social dessa pessoa quando ela segue um tipo de dieta como essa? Porque, querendo ou não, ela não tem um horário específico para se alimentar. É, então, o prejuízo às vezes está aí, no social. Então, a pessoa às vezes deixa de sair com os amigos, deixa de curtir com a família porque está em jejum e se priva da companhia de outras pessoas para não comer, né? E a questão metabólica também, dependendo da forma que faz, dependendo, né, sem acompanhamento, por esse breve período, depois engorda de novo, faz de novo para emagrecer. Isso traz consequências também para o nosso corpo, né? Tanto na questão metabólica, emocional também, comportamental. Então, por isso que é sempre importante que seja feita com a ajuda de um profissional. E aí, você tem alguma dica, alguma estratégia que você traz para nós, para compartilhar conosco, então, né? Qual a melhor dieta para seguir? Qual a melhor forma de se alcançar, então, um corpo ideal? Existe uma receita de bolo? Então, o importante é você se alimentar de forma correta. Se você for, né, quero perder alguns quilos ou tem alguma doença que precisa de alguma restrição, é com ajuda profissional e se alimentar de forma saudável, comendo alimentos saudáveis, deixando de comer alimentos industrializados com muito açúcar e é ajuda profissional. Precisa, cada pessoa é de um jeito, então, você precisa de um acompanhamento, né? Para poder fazer isso especialmente para você. E atividade física também é importante, né? Muito. Então, tá. Obrigada, Tamires, pelo seu compartilhamento na Dicas da Nutri de hoje, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Dicas da Nutri de hoje e aí, então, ficamos com a mensagem da Tamires, né? Que não existe uma receita de bolo. Então, o ideal é que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio com relação ao nosso corpo, com relação a escolhas de hábitos de vida saudáveis e aí inclui praticar atividade física, se alimentar de forma equilibrada e saudável e encontrar também a paz de espírito, é ter um lazer que também te agrade. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Dicas da Nutri. Agora que você já sabe sobre a importância de ter uma orientação profissional para cuidar da sua saúde, vamos juntos descobrir o que a ginástica aeróbica tem a ver com a socialização? Fique agora com o Mova-se! Olá, meu nome é Cristiano Caetano, sou instrutor aqui do SESC Mato Grosso e eu vim falar para vocês um pouquinho da ginástica aeróbica com o intuito de socialização. Mas antes disso, eu preciso falar um pouco da origem da ginástica, né? A ginástica aeróbica, ela surgiu nos anos 80, lá nos Estados Unidos, na época onde existia, estava muito forte a questão da ginástica competitiva, que era aquela ginástica de acrobacia, de saltos, e junto com a ginástica tradicional. E essa ginástica tradicional, ela foi levada para dentro das academias, onde fizeram uma mistura de ginástica, movimentos da ginástica com dança. E isso fez com que as aulas super erotassem, muitos alunos procurassem, porque eram pessoas que estavam querendo fugir da musculação. É uma aula divertida e com resultado, porque a ginástica aeróbica, ela não trabalha só a questão social, ela tem o quê? A questão de diminuição de porcentual de gordura, trabalha flexibilidade, trabalha agilidade, trabalha condicionamento físico, né? Então ela é uma aula onde tem muito resultado. Até hoje é uma aula bem procurada nas academias. Mesmo ela sendo já antiga, hoje ela é bem procurada. E ela se ramificou. Através dela surgiram outras aulas, como o jump, como o step, como a dança, tá? Mas o meu intuito falar é da questão da socialização. Como professor e instrutor dessa aula, eu vejo o quanto, além de benefício físico, ela também traz um benefício emocional. Ela ajuda na socialização. Os alunos hoje que procuram a ginástica coletiva, essa ginástica aeróbica, eles estão não só atrás de benefício físico, mas também melhora de perca de vergonha, estão a fim de fazer amigos. Então eles acabam encontrando nessa aula uma forma divertida de treinar, ter resultado e também conhecer pessoas e se divertir. Hoje é muito comum os alunos, eles trocarem telefones, eles marcarem coisas depois da aula ou no final de semana. Eles até brincam que é a família da ginástica que eles criam, né? Que eles começam o quê? A buscar fora daqui socialização, se divertirem. E além de ter esse momento, eles conseguem transformar isso junto com benefício físico, né? E cabe ao professor também a saber utilizar esse momento. Há um momento na aula onde ele vai buscar do aluno um resultado físico, um resultado de força, vai buscar esse trabalho, e há um momento onde ele vai deixar que a aula, que é a ginástica, ela vá para outros ramos, como na parte emocional, como na parte de prazer, como na parte de alegria, e isso vai fazendo com que você cative ainda mais alunos. Então é uma aula já antiga, mas que ainda é muito forte no dia de hoje, que além desse benefício físico, ela também traz esse benefício emocional, esse benefício de socialização. Então, para aquelas pessoas que querem fugir um pouco da musculação, ou de atividades que no momento não estão te dando tanto prazer, a opção é fazer essa aula de ginástica aeróbica, que você vai se divertir e vai treinar. E a gente aqui no Sesc oferece ela em vários horários. E hoje a gente oferece essa aula de ginástica aeróbica aqui na nossa unidade de Sesc Mato Grosso, Sesc Arsenal. Se você quiser fazer outras atividades aeróbicas, como step, como ritmos, como dança, como funcional, é só você ir na central de relacionamento, ou ligar e pedir as informações de horário. Mas nós temos, a gente ofertamos essa aula em todos os horários, no período da manhã, tarde e noite. Certo? No período da manhã, a partir das 6 da manhã, no período da tarde, a partir das 14 horas, e também no período noturno, o final da tarde, que é a partir das 17, 18 horas. Qualquer dúvida, só procurar a central ou ligar. Essa foi mais uma dica das atividades que nós ofertamos aqui no Sesc Arsenal, no Sesc Mato Grosso. Além da ginástica aeróbica, nós temos várias outras atividades. Se você se interessar, fique de olho nas nossas redes sociais. Beleza? E até a próxima. Um grande abraço. Deu vontade de se exercitar, né? No próximo bloco, vou te dar uma dica de um local ideal para começar o ano cuidando do corpo. Nós vamos para o intervalo comercial, mas é rapidinho, voltamos já. Estamos de volta. E se você ainda está na dúvida por onde começar a sua prática de exercícios físicos, se liga nessa dica que preparamos para você. Olá! Hoje nós viemos aqui mais uma vez no Mova-se dar mais uma dica para você. Hoje, a dica é referente qual é a melhor atividade física para o emagrecimento. Será que existe? É uma receita de bolo? Não. Não existe. Qualquer movimento que você faz com o seu corpo, você já está tendo queima calórica. A partir do momento que você sai da sua homeostase, se movimenta, você está exigindo que o seu corpo tenha gasto. Esse gasto de energia, ele vem através de qualquer movimento. Você sabia que dormindo, você está queimando calorias? Através, só para manter o seu corpo em funcionamento, você já está queimando. Existem estudos que falam que atividade aeróbica ela queima mais. Outros estudos falam que atividades anaeróbicas queimam mais. Mas, na realidade, todas as duas têm o seu papel nessa grande dúvida de muitas pessoas. Qual atividade física queima mais calorias? Para você ter uma ideia, quando você vai fazer uma atividade anaeróbica, um exemplo, uma musculação e você trabalha um nível bem alto de cargas, você, lógico, para fazer isso você tem que ter muito tempo já treinando esse corpo. E se você vai lá, coloca uma intensidade alta numa atividade anaeróbica, ah, beleza, eu vou fazer ali três séries de dez repetições cada movimento, você vai fazer seis exercícios e vai para casa. O seu corpo, né, chegou em casa, já tomou seu banho, já se alimentou, ele vai continuar queimando, porque ele precisa regenerar essas fibras musculares que você exigiu dela nos movimentos, né, na musculação. Então, ela é uma forma de você ter uma queima calórica mais lenta, né, mas você tem essa queima calórica e isso faz com que você emagreça. Já numa atividade aeróbica, né, um exemplo, uma corrida, ela é de alta intensidade, né, ela é uma queima calórica rápida, mas ela vai queimar, vai acelerar, né, na realidade, esse processo naquele momento. dependendo o tanto de KM que você faz, também, após, né, essa corrida, o seu corpo vai estar fadigado e ele vai exigir, né, que o seu metabolismo faça o trabalho, que o seu organismo mande de novo, né, recupera as energias para que ele possa, no outro dia, né, funcionar de forma correta. isso também, né, nessa queima rápida, você também vai ficar gastando, né, porque ele precisa se recuperar também, né, então, atividade física, né, não tem atividade específica, ah, eu vou fazer essa aqui porque essa queima mais, ou vou fazer a B porque a B queima mais, não, você se movimentando, você já está queimando, Existe também uma, algo que todo mundo fala, ah, eu trabalho o dia todo em pé, ah, eu já faço atividade física, hoje em dia, nós temos relógios que marcam quantos passos você fez no dia, e ali dá os quilômetros, né, a gente escuta bastante pessoas falarem, ah, eu já caminhei hoje 10 quilômetros no meu trabalho, ah, eu já caminhei 8 quilômetros no meu trabalho, isso não é considerado uma atividade física, você sabe o porquê? Porque ela não tem a sequência, você vai caminhar de um local para o outro, parou ali, vai ficar um tempo, vai para o outro local, para, fica mais tempo, então, ela não tem uma sequência, né, então ela não é considerada uma atividade física. Outro ponto fundamental para essa questão, né, da atividade emagrecimento, você não consegue de forma alguma emagrecer sem cuidar também da sua alimentação, né, não adianta nada você treinar, 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 treinar e não cuidar da sua alimentação, né, você pode sim, ter algum ganho, né, mas não vai atingir esse seu objetivo que é a perca de peso, né, cuidando da sua alimentação, fazendo uma atividade física diária, né, deixando lá um tempinho do seu dia para você praticar uma atividade, você consegue sim, atingir o seu objetivo, mas lembrando, né, nós não podemos colocar o nosso dia a dia como atividade, separe uma hora do seu dia e treine, não importa se é aeróbica, se é anaeróbica, a atividade física, ela vai fazer bem para o seu corpo, para a sua mente e assim por diante, né, e com o tempo, você sim, vai atingir o seu objetivo, que é o emagrecimento, no caso que nós estamos falando, então, não há nenhuma atividade específica, o importante é você estar fazendo essa atividade, não importa qual, procure uma que te dê prazer, que você sinta vontade de estar indo até o local para estar praticando, seja musculação, seja natação, seja hidroginástica, seja corrida, seja caminhada, qualquer tipo, seja dança, aulas de ginásticas, né, e aí por diante, procure uma atividade que te dê prazer, com isso a gente atinge o objetivo e não descuidando também da nossa alimentação, que é fundamental para esse objetivo de perca calórica, certo? As duas atividades têm que andar junto, a sua alimentação e a sua atividade diária, certo? Essa foi mais uma dica do Mova-se pra vocês, procurem-nos nas redes sociais e venham fazer parte do Sesc Mato Grosso, estamos aqui esperando vocês para te ajudar nesse seu objetivo, certo? Um corpo saudável, uma mente saudável, venha conosco, esperamos por vocês, um forte abraço e até a próxima! Existem muitas alternativas para cuidar da saúde do seu corpo e manter o equilíbrio é fundamental para ter uma vida mais leve e saudável. Já pensou em se exercitar nas alturas? Isso mesmo, conheça agora o Pilates Aéreo! Meu nome é Leiriane, eu estou aqui no Sesc Equilíbrio e gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que é Pilates Aéreo? E sabe quem pode praticar esta atividade? O Pilates Aéreo é uma modalidade com acrobacias que incrementa as atividades do Pilates tradicional. O aluno vai realizar os exercícios num tecido suspenso chamado colúmpio. Esse tecido vai desafiá-lo ao equilíbrio, trabalhando as instabilidades e a gravidade. Qualquer pessoa pode se aventurar no Pilates Aéreo, desde que se sinta confortável neste ambiente. Os exercícios melhoram o equilíbrio para a terceira idade e trazem ludicidade para os mais novos. Há também outra vantagem para as pessoas que têm dores ou problemas na coluna. Os exercícios invertidos promovem a descompressão da coluna trazendo melhora e conforto para este aluno. Confira agora alguns exercícios do Pilates Aéreo que vão trabalhar flexibilidade, fortalecimento e desafiar você a fazer esta prática. E agora nós vamos fazer um exercício que trabalha flexibilidade da parte posterior, puxando ali o nervo ciático, flexibilidade do glúteo. Vamos lá, meninas? Agora vocês podem dobrar o tecido de vocês no meio. Isso! Colocar o calcanhar no apoio da perna direita. Isso! Com as mãos apoiadas no tecido bem bonitinho. Muito bem! Estica o joelho de vocês. Inalando, puxando o ar pelo nariz, vocês vão soltar o ar levando a perna lá na frente. O olhar de vocês é voltado ao joelho. Olha lá no joelho, coloca o queixo no peito, vai ao máximo que você conseguir. Alongando bem a sua perna. Voltou? Faz só mais uma vez, meninas. Só para finalizar, tá? pressa a coluna, inspira, soltando o ar pela boca, leva a frente. Isso! Pode tirar o pé de vocês com cuidado do colúmpio, mantém o apoio das mãos. Isso! Agora vocês vão levar o tecido lá para trás. Esse exercício promove fortalecimento da coxa, do abdômen e também traz ali um pequeno desafio, né? Que ele vai trazer o desequilíbrio, as instabilidades. Vamos lá, meninas! Isso! Encaixou, debaixo do braço o tecido, inclina o seu tronco, leva os pés mais à frente, aí! Senta lá no banquinho imaginário, senta no banco imaginário, isso! Daí vocês vão levando o corpo à frente, entrando na prancha. Estica o joelho, muito bem! Quadril alinhado, não deixa descer o quadril, pode voltar. Isso! Voltou, mais uma vez, sentou no banco imaginário, isso! Pode voltar, meninas! Segura três segundinhos e volta. Muito bem, meninas! E agora, vem o exercício de desafio, que é o que não pode faltar numa aula de pilates aéreo. Vamos ficar de cabeça para baixo, meninas! Isso! Agora vocês vão descendo, mobilizando a coluna de vocês, afasta as pernas em V bem grande, encaixa o joelho por fora e os pés vão por dentro. Aí! Pode colocar a mão lá no solo, e isso! Olha lá para frente, aí! Para voltar com cuidado, segura a mão no tecido, queixo no peito, vai voltando devagar, isso! Estica a sua perna, muito bem! Mobilizando a coluna, você vai voltando. E aí, ficou interessado nessa modalidade? Esta e outras práticas você encontra aqui no SESC Equilíbrio. Para mais informações, procure a nossa central de atendimento. No programa de hoje, você conheceu algumas maneiras de manter a saúde do seu corpo em dia. E aqui no SESC Mato Grosso, você encontra tudo isso e muito mais. Tem academias, aulas especiais, consulta nutricional, inúmeras ações que auxiliam na melhoria da sua qualidade de vida. Visite nossas unidades, entre em contato com a nossa central de relacionamento com o cliente e conheça as opções. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas a programação continua em nossas redes sociais. Continue com a gente nos endereços que estão aparecendo aqui na tela. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri